O comando da Polícia Municipal de Climane, através do seu porta-voz Oscar Ferreira, repudiou com viimência nesta segunda-feira a atitude dos agentes da APRM que agrediram na manhã deste domingo uma cidadã na unidade residencial do aeroporto 1º. Trata-se de um caso de abuso da autoridade e uso da força para atingir desiderados distantes dos preconizados pela Constituição da República. Segundo Naram, amigos e familiares, presume-se que a violação sexual estivesse na lista dos desejos que motivaram a atitude do agente da APRM que se fazia transportar numa viatura-patrulha. A mãe da vítima, Nara, o incidente. Mas como é que a minha ideia é a segunda-feira? Fazer o quê? Senão não já vai cometer nenhum crime. Tudo bem. Quando, só porque ele é a segunda-feira, tinha que ser de gemar? Cometeu algum crime? Será que eles quatro não conseguiram carregar? Não. Eles também não conseguiram carregar a ele, aí, lá, se tocar, tinha que ser de mar a bater? Então, eu acho que, alguma coisa, eles ainda não conseguiram, alguma coisa. E isso aconteceu com muita gente. Muita gente mesmo, só que as pessoas não têm como, não sabem por onde começar. Ficam com medo. Quando estão perdados, então, eles já acabam de ficar no silêncio. O presidente do Conselho Municipal de Climano, Manuel de Araújo, através de um comunicado de imprensa emitido hoje, solidariza-se com a família e apela aos órgãos da justiça locais para que posições enérgicas sejam tomadas com vista a punir exemplarmente os agentes da APRM envolvidos no caso. Aconteceu casos caricatos, não é? Em que um agente da Polícia da República de Moçambique envolveu-se com uma cidadã residente no bairro do aeroporto. Mas, chegado no local, fomos lá fazer a triagem. A família, acabamos de ter uma informação em que a suposta vítima, na altura, não tinha nenhuma documentação. A polícia mandou parar, ela parou, foi identificada, disse que na altura não tinha nenhuma identificação, mas, em si, podia mandar a colega que estava lhe acompanhar, podia se dirigir à casa dele para trazer a documentação. Mas, eu penso que a atuação do próprio agente, não a Polícia da República de Moçambique, mas é a consciência mesmo do próprio agente, tendo atuado agressivamente, em que não é responsabilidade da própria força, mas, sim, do próprio agente.